...diz biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência, no termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação das famílias da Vila Teixeira, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, diante da possibilidade de cumprimento de ordem judicial que implica no desalojamento dos membros dessa comunidade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Eu vou só explicar. Essa sala aqui tem esse vidro que, de certa forma, incomoda, mas era o plenário que a gente tinha liberado para a gente. Então, eu vou chamar algumas pessoas convidadas para sentarem aqui. Eles vão me ajudar a colocar algumas cadeiras, abrir essa porta. Então, algumas pessoas vão poder sentar nesse círculo aqui para a gente ficar mais próximo. Dando continuidade, como na qualidade de autora, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Eu convido algumas pessoas para subirem, que aí as pessoas vão poder sentar nessa parte mais baixa. Assessor jurídico, procurador Wilson Macedo Neto, assessor jurídico, procurador regional dos direitos do cidadão. Representando, sou o doutor Helder Magno da Silva, procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo. A doutora Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. Glaucia Cristina Martins de Araújo, representante das famílias da Vila Teixeira. Maria Lúcia Veloso Silveira, chefe da Divisão da Regularização Fundiária da Urbel. Joviano Gabriel Maia, advogado da Associação Comunitária do Bairro Santa Tereza. Quero registrar a presença aqui, importantíssima. Vandely Paulo dos Santos, técnico da Coordenadoria da Política de Promoção de Igualdade Racial da CEDESI. Keila Luciene Marques Quinta, técnica administrativa da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Bem-vinda. Alessandra Duarte Rodrigues, coordenadora social da Companhia de Urbanização e Habitação de Belo Horizonte Arrubel. Patrícia Aparecida de Brito, especialista em patrimônio cultural. Presente. Alain Oziel da Silva Pires, historiador da Diretoria de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, representando João Luiz Silva Ferreira, o Juca Ferreira da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Ele está dando entrevista. Ótimo. Mas está conosco. As pessoas vão poder... Elas vão... Está ótimo. Gente, é extremamente importante a gente ter esse espaço para a gente discutir, não só discutir, mas dar visibilidade a uma luta histórica desse povo que já está há mais de 70 anos, são sete décadas, na Vila Teixeira, no bairro Santa Tereza, aqui em Belo Horizonte. Essas pessoas estão agora ocupando a Assembleia Legislativa para dizer do quanto estão indignadas com essa situação que está ameaçando uma família inteira, uma comunidade quilombola, recentemente reconhecida como quilombola, mas que a gente sabe que o reconhecimento como quilombola também é recente na nossa Constituição, mas esse povo está dizendo que são, sim, descendentes de um processo escravocrata que continua perseguindo o nosso povo. Despejo, não. Vamos deixar aqui nosso recado já. Já temos lado. E, para dar continuidade ao nosso trabalho aqui, nós vamos começar ouvindo as pessoas que estão aqui do alto, depois ouvir as pessoas que também foram convidadas, que estão aí na parte de baixo. Nesse momento, a presidência passará a palavra para os convidados, que disporão de dez minutos para fazer sua explanação. E aí eu convido, nesse momento, na ordem que eu chamei aqui, o procurador regional de Direito da Cidade, senhor Wilson Macedo Neto. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. Todos e todas. Boa tarde. Só uma retificação, deputada. Eu sou assessor do doutor Helder Magno, que é procurador da República aqui em Minas Gerais. Ele é o procurador regional dos direitos do cidadão. Ele está em viagem institucional e não pôde comparecer, me pediu para... O senhor é o senhor Wilson. Meu nome é Wilson, mas só porque eu não sou procurador. A minha fala aqui hoje é muito sintética, só narrar um pouco o que aconteceu no Ministério Público Federal. Como a senhora disse aí, o reconhecimento da comunidade como quilombola é recente. Em razão disso, encaminharam para o Ministério Público Federal o parecer técnico direcionado inicialmente ao Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. E, em razão disso, dos indícios que foram apontados lá, de a comunidade ser tratada ou se auto-reconhecer como quilombola, foi instaurado um inquérito civil para poder acompanhar os trabalhos desenvolvidos lá. E o objetivo, o objeto do inquérito civil é a poras medidas adotadas pelo poder público para regularização fundiária do território da comunidade quilombola Souza, Vila Teixeira Soares, localizada no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, bem como para a garantia da reparação integral dos danos ocasionados à comunidade para a proteção do patrimônio cultural imaterial e ao atendimento às demais demandas por bens e serviços públicos. Então, no dia 23 de maio, foi autuado esse documento lá no Ministério Público Federal. Inicialmente, foram requisitadas informações aos órgãos que tratam da regularização fundiária e do auto-reconhecimento das comunidades quilombolas que informaram não haver registros, até porque a comunidade não tinha esse... O que chegou para a gente é que não tinha esse conhecimento de se auto-reconhecerem como povos remanescentes de quilombos. Então, depois disso, foi apresentada uma complementação do laudo e aí instaurado o inquérito civil e, nos últimos dias, ontem e hoje, foram expedidos uma série de ofícios a diversos órgãos públicos pedindo informações sobre as medidas que serão adotadas ou por adotar, inclusive, ao juízo pedindo algumas informações. Eu trouxe aqui, e vou deixar com a senhora presidente, a cópia da portaria de instauração do inquérito civil e, qualquer coisa, a gente tem outros esclarecimentos a prestar. Inicialmente, a minha fala era essa, só uma narrativa sucinta dos fatos que aconteceram, que o Ministério Público Federal está acompanhando, atento a essa nova realidade que surgiu para a gente agora. Acho que era isso que eu tinha de dizer aqui. Agradeço a oportunidade e ressalto aqui que o Ministério Público Federal está de portas abertas para a comunidade, para as demandas que se fizerem necessárias. Obrigado. Obrigada, assessor. Vamos ouvir agora, talvez, um relato com mais elementos, da Glaucia Cristina Martins. Ela é representante das famílias lá da Vila Teixeira. Boa tarde a todas e todas. Primeiramente, eu gostaria de falar que ontem eu estive aqui na Assembleia para a retomada da mesa de diálogos e negociações e fiquei sabendo que vai ser... A retomada da mesa vai ser agora no dia 25 do CETE. Fiquei meia triste e preocupada porque, no dia 25, é a ordem que nós temos para que a gente seja retirado. Mas tenho fé que a gente não vai sair porque Teixeira resiste. Porém, eu gostaria até que, naquele relatório que foi feito, que a gente entrasse no meio de suspensão até que a mesa volte a atuar. Porque os nossos direitos não estão sendo ouvidos, não estão sendo cuidados. Porque, no dia 9 do CETE agora, e fomos chamados para uma reunião no Batalhão 16º, onde, a princípio, era com todos os órgãos competentes. E, quando chegou, era só para falar que a data tinha mudado do dia 8 para o dia 25. Ficaram várias questões sem resposta a qual eu peço ajuda para entender se os nossos direitos serão resguardados. Tanto a não violência até com os nossos imóveis, que não podem ser destruídos. O uso de força da polícia. Que essa reunião de ontem, eu fiquei impressionada como que pode derrubar a casa com as pessoas, com tudo dentro. Então, estou com medo. E venho aqui pedir aos direitos humanos que olhem por nós. E não tenho nenhum motivo para achar que tenho que sair. Não vou cumprir a ordem da polícia. Isso é fato. Não irei sair juntamente com os meus. Eu vou pedir... O Joviano tem uma pergunta que ele fez e que também não obteve resposta. E gostaria que essa casa me ajudasse a ver se traz também o batalhão para responder. Porque toda reunião que tem com a gente, quando a gente pode falar, pode perguntar, e eles têm que responder, eles não comparecem. Eles querem a reunião dentro da casa deles para a gente sofrer a humilhação igual foi no dia 9. E eu fui uma que fui convidada a sair do batalhão que disse que a casa é deles. Então, tem essas questões todas que não foram vários pedidos que o juiz não olha não dá nenhum parecer. E eu venho aqui para ver se a gente, de alguma maneira, consegue levar esse processo para um âmbito federal, tirar da mão desse juiz, porque ele não está olhando o que é certo. é um processo injusto e irregular. E eu estou com medo do dia que chegar a polícia, eles não fizeram a demarcatória da área, que eles estão falando em reportagem, eu nunca vi a polícia falar em reportagem, 4 mil metros, sendo que a nossa área é 389 metros, que tem que ser reintegrado, que, na verdade, não é reintegrado, porque os autores nunca moraram em um lugar. Então, esse processo é cheio de irregularidade. E peço que alguém olhe por nós. No mais, eu deixo para vocês, cada um vai falar, a Patrícia daqui vai falar do nosso quilombo urbano, que é mais uma tentativa, porque, se no âmbito da Junta Prefeitura, que nós já tivemos uma reunião com o Calil, a respeito da regularização, pagamos IPTU desde 1955. E, até hoje, nós vamos sair assim, com uma mão na frente, outra atrás, derrubando? Não. Então, nós estamos indo na Prefeitura, no Estado e, agora, no Federal, com o apoio da Fundação Palmares. A Teixeira vai resistir sempre. Obrigada, Glaucia. Agora, vamos ouvir a Patrícia? Tem microfone, está ligado aí? Para nós entendermos esse histórico, somando o que a Glaucia trouxe. Bom, boa tarde a todos e a todas presentes. eu acho que é mesmo uma história do ponto de vista antropológico, bem perverso com o que tem acontecido. Mas aí eu vou me ater agora nas questões que são mais técnicas. Recentemente, a gente iniciou um estudo prévio sobre a questão quilombola da comunidade, fazendo algumas observações das próprias manifestações culturais que a comunidade possui. Eu estou até emocionada, porque foi uma história, está sendo uma história um tanto difícil até para a gente que está nesse caminho das partes técnicas. mas, enfim. Bom, o que acontece? A gente, do ponto de vista da trajetória histórica, a dona Elisa da Conceição, que é a matriarcal, que, quando chegou aqui em Belo Horizonte, chegou com o esposo, o Petronilho, e eles vieram para, obviamente, ter uma condição de vida muito melhor do que no interior de Minas. porque, inclusive, o patriarcal era escravo e a matriarcal era ventre livre. Então, nas narrativas, a gente começou a montar isso. A priori, quando a gente soube, era muito relativo, muito mais à matriarcal, à dona Elisa da Conceição, Tanto é que, o primeiro parecer, ele se atém muito mais às questões da dona Elisa, enquanto matriarcal, do que, propriamente, com o seu Petronilho. Então, a gente só consegue reforçar isso a partir do momento em que a família vai buscar esses recursos históricos para poder se fortalecer e fortalecer muito mais o documento. Então, esse documento foi apresentado ao Departamento de Patrimônio, de certa forma, apontando que poderia ser, de fato, uma comunidade quilombola e que mereceria ter um estudo sobre isso, e apontando, sobretudo, como que eles chegaram na cidade de Belo Horizonte no sentido da construção da cidade. e os relatos foram apontando para isso. Inclusive, do aspecto histórico, a importância que a família teve na própria igreja, da igreja matriz da Boa Viagem, que o patriarca foi uma pessoa que ajudou na carpintaria da igreja. Além disso, o fato de Santa Tereza ser um bairro que, no início do século XX, foi um bairro de referência agrícola, então, eles também contribuíram com a questão agrícola. Mas, para além disso, quando a gente busca esses relatos históricos, essas narrativas, elas são apresentadas, sobretudo, nessa dinâmica cultural em que a comunidade vivia e vive até hoje. uma dinâmica cultural em que a agricultura era presente até recentemente, a criação dos animais tanto para compra, para venda, como para o próprio consumo da família. Então, essa dinâmica, ela, sobretudo, foi dando um elemento para a gente, do campo de vista histórico e antropológico, para que a gente pudesse construir esse parecer. e a própria dinâmica, por exemplo, da importância que teve a família no início do século, não só para a questão da construção, da carpintaria da igreja, mas também da questão agrícola, como da própria feira que acontecia na Rua Salinas. Então, esses elementos a gente conseguiu montar a partir dessas narrativas. Ainda, a gente trabalhou muito com a questão da oralidade, porque a gente sabe, perfeitamente, e principalmente a Andréia vive muito isso, o tanto que é difícil a gente construir e ter em mãos materiais para subsidiar as pesquisas, considerando principalmente que as pessoas nem tinham um nome, elas eram o próprio nome do dono do escravo. É o caso do Souza. As pessoas perguntam assim, por que que chama Quilombo Souza? Sobretudo, porque eles se auto-reconheceram como Quilombo Souza, mas é porque trajetoriamente tem a ver com a questão de ser o dono, o próprio dono, que era Souza e que, portanto, a família, o seu Petrolínio era Souza e que passou para a dona Conceição, que era dona Elisa da Conceição, que era Elisa da Conceição, que agregou o nome Souza. Então, a gente vai, de certa forma, apresentando essas narrativas que não são fáceis, são narrativas doídas do ponto de vista histórico e do ponto de vista antropológico, que uma coisa que eu tenho falado muito é da importância que esses negros estiveram na construção de BH, e aí não só o quilombo da comunidade Teixeira Soares, mas outros quilombos também, no sentido de colocarem os seus corpos ali presentes para a construção da cidade. E aí, o outro questionamento que a gente, que é um questionamento que a gente tem que considerar é o fato de essa família que hoje, que há quase 100 anos, coloca seus corpos, à disposição da cidade, hoje pode sofrer uma imensa violência novamente por ser negro, por ser uma família matriarcal, que hoje, inclusive, a dona Lídia, que é a principal matriarcal presente, ela está aí viva, com 80 anos, e como referência histórica também para a construção, inclusive, do terreiro de Umbanda, que ela assumiu isso na década de 70, e outras narrativas que foram se montando. Por exemplo, na própria construção, quando a gente volta lá na construção do bairro de Santa Tereza, o relato que ficou para mim, que é mais forte, que era a casa, a casa em que dona Elisa morava com o esposo e os filhos, era a casa da Asa de Urubu, e que aí ela não conseguia entender isso, porque ela imaginava que era por causa das águas, do telhado em água, que é uma característica da arquitetura. E aí, só mais tarde que a família percebe que eles eram chamados, na verdade, de urubus pelo fato de serem negros. Então, a gente lida com esse tanto de conflito, conflito do ponto de vista antropológico, que mexe com cada um de nós, que mexe sobretudo comigo, com a associação de bairro, com quem está mais próximo da comunidade, mexe no sentido de a gente entender que vai ser um direito perdido se a gente não consegue reverter essa situação. A gente vai perder um quilombo no bairro de Santa Tereza, um quilombo de Belo Horizonte. E que é importante a gente entender que isso não está só no campo da imaterialidade, de você dizer o tão quanto é importante ter essas ações culturais e fazer com que elas sobrevivam. É importante garantir o espaço, o espaço físico, porque ele é a forma de materializar todo o conceito de patrimônio. Então, é uma questão extremamente relevante a gente fazer essas garantias, do ponto de vista do patrimônio, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista sociológico, das construções históricas, demarcar isso o tão quanto é importante. Essa família foi para o bairro de Santa Tereza e essa família é importante. Se é para o bairro de Santa Tereza, que é referência da ADE, que é da área de diretrizes especiais, que tem diretrizes específicas para os modos de viver. Então, não justifica hoje a gente perder esse quilombo. Ele é extremamente importante no contexto histórico de Belo Horizonte e Minas Gerais. Obrigada, Patrícia. Agora vamos ouvir a doutora Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los aqui com os presentes, na pessoa da Glaucia, cumprimentar a deputada Andréia de Jesus, principalmente por essa brilhante iniciativa, e dizer que ouvi como ouvida tanto o relato de Glaucia quanto o seu, Patrícia. E queria dizer primeiro, quando a gente recebeu a notícia desse processo, desse despejo, num primeiro olhar técnico, a gente via. Bom, parece que é um processo onde se discutiu direitos individuais patrocinados por advogados particulares. Onde que nós, Defensoria Pública, sobretudo de direitos humanos, vamos encaixar aí? Mas aí, graças, sobretudo a ajuda dos nossos companheiros, dos nossos amigos que estão aqui do gabinete, dos movimentos sociais, espera lá, tem algo mais nessa demanda aqui. Não é só direitos privados que foram discutidos aqui, não. Aí, no segundo olhar, o que a gente vê? Qual o corte, qual o direito humano que estava ali? primeiro, o direito humano à moradia, de várias famílias que estão ali há décadas e que estão para perder esse lar. Quando a gente fala de uma moradia, a gente não está falando só da edificação, a gente está falando de todo o laço com o território, de todo o laço com a vizinhança, de toda essa história e de toda essa relação com o próprio bairro Santa Tereza. E mais, o outro direito humano é esse que a Patrícia muito bem falou aqui. Esse direito à história, esse direito de serem mantidos ali enquanto comunidade com o mínimo que a gente pode fazer para resgatar um pouco esse passado histórico e que todos nós devíamos simplesmente pedir perdão, desculpa, desculpa por essa história que a gente tem que se envergonhar, essa história de escravidão. Acho que, enquanto sociedade, é isso que a gente tem que fazer, desculpas. Tecnicamente, meus colegas que são também advogados estão aqui e que não vão me deixar mentir, o processo é um show de horrores. por várias questões técnicas que ali ocorreram. E, quando a gente pegou o processo, está um pouco, tecnicamente, numa marcha processual, numa fase bem crítica de trânsito e julgado dessa sentença, que demarcou o território em favor dos autores dessa ação demarcatória e também mandou reintegrar os terrenos. E qual que é a estratégia que a defensoria, em nome da minha colega Ana Cláudia, que foi a primeira a peticionar nesse processo, o que é a estratégia que nós tiramos ali? De demonstrar para o juiz esse interesse coletivo que, em momento algum, foi analisado no processo. Esse interesse coletivo dali ter uma comunidade quilombola e, tecnicamente, ter pessoas que ali residem e que não foram chamadas para o processo para se defenderem, para exercer esse tão sagrado direito de defesa, direito de contraditório, direito de contradizer os argumentos da parte demandante. nós temos dois pedidos que estão para ser analisados pelo juiz da causa. É um processo que estamos vigiando quase que às 24 horas, porque tem pedido até eletrônico. Um deles é de suspensão do processo para se fazer provas ali, no sentido de que a defensoria pública tenha a intenção de entrar com uma ação coletiva. E aqui, só uma breve explicação, uma ação individual é quando eu discuto o meu interesse particular num processo, meu interesse patrimonial que diz respeito só à minha pessoa. Quando é uma ação coletiva, é uma pessoa que ultrapassa a pessoa de um indivíduo para toda uma coletividade. No caso, a coletividade da família Teixeira, que ali está e que tem até uma relação cultural e de interesse da sociedade. Então, estamos dizendo para o juiz que era suspensão do processo, que eu preciso levantar provas para eu analisar, fazer uma outra ação coletiva. E a minha colega também fez um pedido do município de regularização fundiária de interesse social, da lei, agora, que regulamenta a regularização, a 13.465 de 2017. Se não me engano, é esse mesmo número. A REURB-S. O pedido foi... O pedido de abertura do procedimento para se analisar a regularização fundiária foi aberto pelo município, não necessariamente ainda o reconhecimento da REURB. O município abriu um procedimento para analisar o pedido, que já é um bom caminho. Vou querer em pedidos que fizemos de outras comunidades que nem isso conseguimos ainda. Isso é um bom sinal. Com esse ofício do município, também pedimos para os juízes da causa, da execução, suspender o processo, porque tem uma... pelo menos assim, um vislumbre de uma tentativa de composição desse conflito com a participação do ente municipal. Sem falar da REURB também, de todo esse caminho que a Patrícia está orientando a comunidade a fazer do seu reconhecimento enquanto comunidade que não vola. Então, vamos aguardar. Estamos conversando com todos os advogados que estão envolvidos nesse conflito de outras estratégias também para serem tomadas nesse curto período de tempo até o dia 25 de julho. Então, estamos atentos, estamos trabalhando com esse processo, com foco nele, atentos a todas as manifestações judiciais que podemos fazer até o dia 25. Então, é isso que tenho para dizer agora. Estou só nessa expectativa. Estamos juntos, estamos com a comunidade. Teixeira resiste. Obrigada, doutora Clédia. A Defensoria sempre amparando a gente nessas lutas, nesses conflitos fundiários que sempre caem na mão da polícia. Mas vamos ouvir agora o Joviano Gabriel Maia, advogado popular da Associação Comunitária do bairro Santa Tereza. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Muito obrigado, deputado Andréa, a quem eu agradeço pela designação dessa audiência e com quem já atuei também em outros conflitos fundiários na nossa época. A Andréa, não sei se todo mundo sabe, é advogada popular também. Bom, eu atuo com conflito possessório desde 2006, quando nós organizamos a primeira ocupação das brigadas lá no aglomerado da Serra. E, desde então, nunca deixei de atuar em conflitos, não só aqui em Belo Horizonte, no interior do Estado, e chegamos a atuar até em outros estados também. e eu nunca vi um caso tão bizarro, um caso tão eivado de ilegalidades, de indícios de fraude, enfim, é difícil, até no tempo que me cabe, listar todas as irregularidades processuais desse caso. Eu fiz uma pesquisa minuciosa, gostaria, inclusive, de agradecer à doutora Cleide, que teve vista dos altos. São 12 volumes. Hoje, eu terminei a leitura atenta de todos os volumes desse processo. E eu estou chocado com a série de irregularidades que foram levantadas ao longo desses quase 50 anos de trâmite processual. A ação demarcatória foi ajuizada em agosto de 1970. Mas, antes de falar dessas ilegalidades mais explícitas e que são convenientes para o nosso debate aqui, primeiro dizer que o Arthur Ramos, cujos herdeiros ajuizaram a ação demarcatória, adquiriu a terra em 1905, os lotes da ex-colônia Werneck. A gleba adquirida, a partir de então, de 1905 em diante, ele começou a vender várias partes dessa terra. A dona, um dos compradores foi o senhor Honório Coelho, conforme o contrato de compra e venda que foi registrado, estou aqui com a cópia, do registro, doutor Honório Coelho, que adquiriu, na época, cerca de 3 mil metros quadrados. Depois, o doutor Honório Coelho vendeu para o senhor Gabriel Oliveira Santos, isso já em 1921. E o senhor Gabriel Oliveira Santos transferiu para a senhora Elisa, que é a matriarcal citada aqui, que, casada junto com o Petronilo, adquiriram a terra, nesse tempo, e registraram o contrato de compra e venda em 1923. Agora, pasmem, a compra feita pelo Arthur Ramos, cujos herdeiros pretendem despejar a Vila Teixeira Soares, só foi registrada em 1929, sem constar todas as glebas que eles venderam ao longo desse período. Então, isso já é uma primeira situação fraudulenta que foi simplesmente menosprezada ao longo de todas as décadas de trâmite processual. A dona Elisa registrou muito antes o contrato de compra e venda de aquisição da área onde hoje estão essas famílias. Então, isso sequer foi considerado ao longo de todo o trâmite processual. E não só a venda para o senhor Honório, que vendeu para o Gabriel. Então, toda essa cadeia sucessória, dominial, consta nos autos. outros absurdos que aconteceram foram realizadas três perícias ao longo do processo. A primeira perícia atestava que os herdeiros tinham direito a mais ou menos 1.600 metros quadrados só, considerando tudo aquilo que o Arthur Ramos já havia vendido. A segunda perícia apurou que os herdeiros não tinham direito a mais nada, porque, na verdade, o Arthur Ramos vendeu mais do que tinha. E aí conclui a segunda perícia. Como o senhor Arthur Ramos de Oliveira adquiriu da Prefeitura o lote colonial número 42 do núcleo Américo Werneck com área total de 20.437 e 60 metros quadrados e encontramos documentação de venda e registro de 21.038 e 30 metros quadrados, não existe área remanescente alguma a demarcar, pois as vendidas e registradas ultrapassam de 600 metros quadrados a área primitiva. Essa perícia inexplicavelmente foi completamente desconsiderada no processo. E aí não se sabe por quê, muito possivelmente por influência política do advogado, professor titular na época da Faculdade de Direito da UFMG com enorme influência, com uma banca de advogados muito poderosa aqui no Estado, conseguiu que fosse realizada uma terceira perícia e somente e somente essa terceira perícia que foi favorável aos herdeiros e apesar da realização dessa terceira perícia, a sentença de primeiro grau foi julgando improcedente a ação por todos os vícios que o processo continha e muito possivelmente também por conta da influência política e econômica da banca de advogados que atuou no processo, foi revertida no âmbito do tribunal e faltou dizer que na verdade antes dessa sentença de improcedência teve uma primeira sentença que extinguiu o processo por falta de movimentação de levantação dos honorários do perito e que também foi revertida no âmbito do tribunal então digamos que apesar de todas essas irregularidades todos esses absurdos chegamos até onde chegamos e as famílias no caso do núcleo familiar da senhora Elisa e do senhor Petronilo arcam com pagamento de IPTU desde 1952 a família do outro núcleo familiar da senhora Lourdes muito antes disso inclusive família que sequer figurou no processo não foram citados não tiveram nenhuma oportunidade do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e na verdade o que acontece é que quando a ação dos herdeiros foi ajuizada em 1970 décadas antes essas famílias já tinham usucapido da área já eram mesmo que se aponte alguma irregularidade nos contratos de compra e venda o que não foi inclusive suscitado no processo a regularidade dessas vendas realizadas mas mesmo que se alegue isso há décadas já haviam configurados os requisitos para fins de usucapir dos imóveis então já já detinham já eram verdadeiros proprietários da área lembrando aqui que a sentença que declara o direito de aquisição originária da propriedade por força da usucapião é de natureza estritamente declaratória ou seja configurados os requisitos da usucapião as famílias que lá se encontravam já eram sim proprietárias não obstante a inexistência de sentença declarando isso bom outras irregularidades mais recentes que nós pudemos apurar ao longo do processo a partir do momento que foi transitado em julgado o acórdão do tribunal que reconheceu a área remanescente a ser demarcada mesmo assim as famílias não tiveram qualquer oportunidade de participar das audiências foram três audiências de conciliação realizadas no âmbito do tribunal das quais somente o clube oásis participou dessas audiências as famílias não tiveram qualquer oportunidade de participar desse processo e muito estranhamente aí já vou chegando às conclusões muito estranhamente somente após o clube oásis entabular negociação junto com os herdeiros clube oásis que era presidido por um coronel da polícia militar o coronel pires somente após essa negociação é que a polícia de fato começou a atuar arduamente com várias reuniões sigilosas para o planejamento do despejo do desalojamento das famílias que hoje vivem na vila Teixeira Soares então eu a Glaucia pediu para eu mencionar aqui os questionamentos que foram feitos é uma situação completamente absurda pensar nesse desalojamento estando em curso um procedimento junto à Fundação Palmares para reconhecimento da comunidade enquanto remanescente quilombola completamente absurdo pensar o cumprimento dessa ordem no dia 25 estando em trâmite também perante o município já instaurado processo de reúrbis para fins de regularização fundiária com base na lei 13.465 citada aqui pela doutora Cleide completamente absurdo o cumprimento dessa ordem sem qualquer previsão de indenização das benfeitorias das 16 casas que estão lá construídas uma delas inclusive com 4 pavimentos sendo que os herdeiros se é que teriam direito seria somente a terra nua então quem que vai guarnecer essas benfeitorias lá que sequer foram apuradas para fins de indenização e é óbvio que as famílias têm direito completamente absurda o cumprimento nem é reintegração de posse nós estamos falando de uma emissão na posse porque os herdeiros jamais exerceram posse então não há que se falar em reintegração mas completamente absurda também porque a polícia pretende reintegrar a área toda onde hoje estão as famílias que reivindicam o reconhecimento enquanto remanescente quilombola sendo que o laudo pericial acolhido pelo tribunal de justiça estabelece somente a área B que equivale a cerca de 600 metros quadrados enfim é uma série de legalidades de abusos e de indícios de fraude e de inclusive conluio no processo de negociação entre o clube OAS e os herdeiros colocando na reta o direito dessas famílias que hoje configuram a Vila Teixeira Soares então para fins de conclusão acredito que seja fundamental que essa comissão de direitos humanos reporte essas notas taquigráficas dessa audiência para o juiz da causa que está completamente digamos eu tive a oportunidade de despachar com ele mas ele está completamente obstinado no cumprimento dessa ordem numa postura muito estranha e apesar de toda essa argumentação farta de todos os absurdos que seria e aqui falo aqui agora como membro da associação comunitária de Santa Tereza gestão da qual faço parte nós entendemos que o conjunto urbano de Santa Tereza aprovado no dia 5 de março de 2015 no qual busca preservar os modos de vida de que a Vila Teixeira faz parte do conjunto urbano e que por conta disso deve ser preservada eu como morador de Santa Tereza eu exijo a manutenção desse quilombo urbano que está colocado lá que faz parte para nós vai ser é um grande presente para a cidade e agradeço muito por fazer parte dessa simbólica resistência e outro dia eu li um livro que fala da história da Polícia Militar de Minas Gerais e de que os primeiros homens que compuseram a Força Pública Mineira atual Polícia Militar de Minas Gerais foram convocados prestavam serviços como capitães do mato e se de fato a Polícia Militar não abrir mão e tanto o Poder Judiciário a Polícia não abrir mão do cumprimento dessa ordem completamente inconstitucional e legal eles vão estar fazendo o mesmo papel de outrora enquanto capitães do mato porque se trata de uma comunidade remanescente quilombola e fecho aqui com um verso da poeta portuguesa Gabriela Lançol que diz tudo está ligado a tudo e sem o tudo anterior não há o tudo seguinte então que nós sejamos capazes de preservar esse tudo anterior que tanto diz da nossa história da nossa memória de construção dessa cidade muito obrigado seguindo aqui a nossa audiência registrar a presença da ilustríssima vereadora Bela Gonçalves vereadora de Belo Horizonte é bem-vinda agora vamos ouvir o Vandeli Paulo de Santos técnico da coordenadoria da política de promoção da igualdade racial da CEDES em Minas Gerais boa tarde a todas e todos eu peço licença aos meus ancestrais para falar em defesa dos irmãos Souza eu também sou quilombola de resistência com muito orgulho de fazer parte de uma luta que infelizmente perdura mais de 500 anos nessa sociedade brasileira a formação das cúmulas quilombolas principalmente no estado de Minas Gerais onde a população negra tem o sangue de toda a construção da riqueza dos patrimônios que torna Minas Gerais inclusive um estado com construções antigas devido ao sangue dessa população que foram trazidos aqui para ser escravas sem contar do diamante e do ouro e mesmo assim aqueles negros que resistiram a essa condição organizando nos locais inclusive de difíceis acessos ainda são perseguidos aqueles negros que ousavam formar as comunidades quilombolas os capitões do mato iam atrás deles para matar porque não poderiam fugir e esconder daquela condição mesmo antes da da abolição grupos de negros fugiram formando as comunidades quilombolas e posterior a abolição de 1888 aqueles negros conseguiram organizar em locais coletivamente longe dos colonizadores e mesmo assim os colonizadores perseguem é o que está acontecendo agora com a vila com a vila teixeira hoje eu estou na coordenadoria de igualdade na coordenadoria de promoção da igualdade racial na secretaria de estado de trabalho desenvolvimento social e a gente vem prestar aqui o apoio fiquei sabendo do comunicado do despejo ontem eu tive conhecimento da história do ocorrido ontem imediatamente eu liguei para a Fundação Cultural Palmares porque ao longo da minha vida a gente vem trabalhando orientando a Fundação Cultural Palmares principalmente no quesito do reconhecimento dessas comunidades quilombolas remanescer de quilombos assim como a comunidade autodeclara a gente pede que a Fundação Cultural Palmares pedimos ontem e pedimos hoje a celeridade da certificação do reconhecimento dessa comunidade e aí o processo vai para a Vara Federal e vamos para o STF com esse tanto documento que vocês têm aí nós temos um exemplo do Rio Grande do Sul que aconteceu e possivelmente tem certeza e acredito a justiça brasileira para corrigir erros para corrigir tanto sacrifício tanta maldade com a população negra que até hoje ainda existe com que a abolição não tivesse ocorrido nem cabe toda a sociedade brasileira negras e não negros compactuar para acabar com essa escravidão de fato e corrigir esses erros que essa população sofre nós gastamos parte da nossa energia fugindo de muitos problemas de vulnerabilidade social geralmente na maioria a população negra está recuada nos locais de difíceis acessos sem ter condição para sobreviver quem tem o poder hoje quem está com a justiça e tem a capacidade de fazer não são os negros então a responsabilidade da população branca é muito grande reconhecer uma dívida que nós vem lutando incansavelmente para reconhecer muitas pessoas tentam fazer igual Rui Barbosa dizer que a escravidão não existiu nós temos história a partir do momento que eu entrei no estado indo nessas comunidades que estão na invisibilidade cruéis com provas materiais muito terríveis então cabe a cada um da sociedade brasileira principalmente mineira sensibilizar para essas situações tirar uma população uma comunidade que resiste há mais de 100 anos numa vila de repente apresenta documento dizendo que aquele local onde a pessoa nunca pisou pertence a ela deixo aqui o nosso apoio em nome do coordenador Clever que me designou Vicar falar em nome dele a disposição para a gente ajudar no que for possível agora vamos ouvir a Maria Lúcia Veloso Silveira chefe da divisão de regularização fundiária da Urbel registrar a presença aqui do deputado professor Cleiton o senhor quer falar deixar alguma então vou aqui a Maria Lúcia ela cede a palavra para o deputado e depois volta para a Maria Lúcia deixar aí boa tarde boa tarde deputada Andréia boa tarde pessoal eu estou aqui na comissão do lado e foi movido a estar aqui nesse local porque eu vi o que estava escrito ali fora e até pedi para dar uma lida no que tem acontecido e estava vendo a sua fala acompanhei aqui com muita atenção só para me apresentar deputado professor Cleiton eu sou membro aqui de três comissões a comissão de educação a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência a comissão também de turismo e gastronomia que vai acontecer aqui do lado mas eu sou mestre em história do Brasil em história ibérica e os dois mestrados é sobre a questão da negritude então uma causa que faz parte da minha história e da minha vida e queria colocar deputado Andréia o mandato à disposição tudo que for resolvido aqui pode contar com a minha assinatura pode contar com o meu apoio nós estamos em tempos nebulosos tempos sombrios tempos complicados e tempos difíceis mas as vozes contra a injustiça nessa casa elas existem e elas também vão reverberar maior do que as vozes que estão reverberando contra injustiças como essa que eu acompanhei brevemente na leitura que eu fiz pode contar com o meu apoio para que esse lugar de resistência esse espaço como eu li aqui é um espaço tradicional de uma comunidade tradicional precisa também do nosso apoio precisa da nossa luta e pode contar comigo para oferecer essa resistência aqui nessa casa obrigado pessoal obrigada deputado é importante saber que temos aliados aqui na casa e isso vai ajudar muito a nossa caminhada e está sempre aberta a comissão de direitos humanos para o professor Cleiton agora vamos ouvir a Maria Lúcia é chefe da divisão de regularização fundiária urbel boa tarde a todos eu acho que hoje eu tenho pouco acrescentar o que tudo que doutora Cleit já colocou que o Joviano já colocou também o que eu quero é afirmar para vocês que a prefeitura secretaria municipal de regulação urbana recebeu a solicitação de abertura do processo de reúbe e esse processo ainda está em análise ainda não foi instaurada a reúbe porque primeiro ele tem que ser analisado e classificado e adequado como o reúbe é ou o reúbe é de acordo com todos os critérios da legislação e da ocupação então o que a gente pode dizer é que a prefeitura vai dar celeridade a isso esse processo ainda não chegou na urbel nem tampouco a informação de que tinha sido aberta uma solicitação de declaração da área como quilombo mas de qualquer forma a prefeitura vai dar celeridade à análise desse processo e verificar a possibilidade de aplicação da legislação agora vamos ouvir Alessandra Duarte Rodrigues é coordenadora social também da companhia de urbanização e de habitação de Belo Horizonte a urbel Boa tarde a todos só complementando o que a Lúcia falou a urbel não recebeu oficialmente a demanda e não sei também se ela vai ter de fato um papel porque possivelmente a SUREG também ela tem essa responsabilidade essa função mas se houver alguma necessidade de cadastramento das famílias em função dessa análise a urbel vai estar disposta a apoiar no sentido da análise da reúbe se houver necessidade de cadastramento para contribuir com essa análise Obrigada Obrigada Alessandra agora para finalizar não está aqui então vamos ouvir a vereadora Bela Gonçalves vereadora de Belo Horizonte salve pessoal boa tarde muito boa tarde todas as famílias da Teixeira os agentes públicos salve Andréia um orgulho demais nossa deputada aqui nessa casa da Gabinetona eu vou tentar ser breve porque muito já foi dito aqui acho que diversas vozes já representaram a dimensão desse conflito um conflito histórico que envolve o direito à terra que tem sido negado sistematicamente para o povo negro um caso de avanço da especulação imobiliária e dos interesses grileiros em Santa Tereza um processo judicial dos mais absurdos que eu já vi pois essas famílias estão ali desde a construção do bairro Santa Tereza tem uma série de documentos importantes que comprovam essa posse e que agora estão sendo ameaçadas por uma ordem judicial que sequer acitou no processo sequer ouviu as famílias sequer buscou um processo de negociação com as famílias inicialmente quando o caso da Rua Teixeira Soares das famílias da Rua Teixeira Soares chegou na Câmara Municipal nós fizemos uma audiência pública não é Glaucio? onde foi trazida essa dimensão histórica do processo e acho que alguns documentos aqui que podem ajudar a embasar essas famílias pagam IPTU desde a década de 40 abriram e construíram a Rua Teixeira Soares construíram toda a rede de saneamento do bairro Santa Tereza estão ali historicamente tem comprovantes de compra das terras embora a justiça não as reconheça também muito antigas a família de Souza tem um documento escrito ainda na pena sobre a compra e venda desses lugares que a justiça não reconhece então para nós é muito evidente a dimensão de racismo institucional que existe nessa decisão judicial recentemente a gente tentou mover junto a prefeitura de Belo Horizonte e eu falo que contamos muito com a prefeitura de Belo Horizonte além dos outros órgãos públicos na demoção dessa decisão judicial Gláucia ligou para a gente falou muito sobre a situação desse fim de semana de todo o bairro sendo cadastrado para um processo de envelopamento da comunidade de isolamento da comunidade para efetivação do despejo imoral isso é algo que a gente não pode aceitar e não há outra saída para esse caso que não a confirmação do direito dessa comunidade seja porque é um núcleo urbano estabelecido conforme prevê a nova lei de regularização fundiária mas principalmente porque se autodeclara e comprova o processo de reconhecimento como um quilombo urbano então a gente vai precisar se mover muito rápido tanto no processo da REURB que foi já instaurado eu recebi aqui comunicado já com o número do processo não sei a Urbel fala que não chegou mas no gabinete do prefeito eu mandei para o Cláudio mais cedo esse processo já foi instaurado o processo foi aberto a instauração da REURB é que não foi feita ainda ela depende de análise o processo administrativo já está aberto com a solicitação recebida da Defensoria Pública entendi com o processo de celeridade já tem aberto pronto então esse processo para mim é muito evidente que é um núcleo urbano consolidado plenamente integrado no bairro e a gente pode fazer valer diferentes mecanismos para essa regularização o processo do patrimônio também precisa de mais celeridade na análise não só na Fundação Palmares mas no município que esse processo seja analisado quanto antes pelo Conselho do Patrimônio porque não dá para esperar o ciclo de reuniões ordinárias do Conselho do Patrimônio para que a gente consiga ter uma verificação a Fundação Palmares já está vindo para cá com o máximo de rapidez que consegue o Ministério Público já se manifestou no processo mas a gente precisa agora agir com mais velocidade mesmo e com relação ao Estado gente a gente sabe que o Tribunal de Justiça fez uma determinação com data marcada mas toda intermediação política é preciso ser feita agora porque quando essa data foi marcada não havia uma sinalização evidente dos órgãos públicos e principalmente da Prefeitura sobre o interesse de regularização sobre o interesse de uma resolução extrajudicial desse conflito agora que tem não há qualquer razão para que essa ordem seja executada a toque de caixa e truculência lá então a gente precisa urgentemente de interceder junto à Polícia Militar e ao Tribunal de Justiça eu estou tentando na minha fala ser mais encaminhativa porque o tempo urge e a gente precisa que todos os órgãos se movimentem e se mobilizem para que a gente consiga que esse despejo não aconteça no próximo dia 25 que está já chegando muito breve tem muita fé muita força no coração essa força nasce dessas famílias que tem se mobilizado com uma dedicação incrível nessa luta apesar de não estarem dormindo à noite apesar de estarem se sentindo ameaçadas tem feito feijoada festa junina correram atrás das raízes da sua família para comprovação de que são uma comunidade quilombola e é com fé na força dessas famílias que eu tenho certeza que a gente vai vencer porque se acontecer qualquer despejo no Santa Tereza vocês podem ter certeza que vai ser um crime enorme contra o povo negro contra Santa Tereza que é uma ADE é uma área de diretrizes especiais e também com o uso de violência em geral porque a população de Santa Tereza já afirmou que não vai permitir que um despejo desse aconteça então é isso a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates aí todas as pessoas tiverem interesse em fazer uma manifestação deverão ser feitas no microfone pode ser qualquer um desses tem um microfone ali no microfone e ao iniciar a fala o participante deverá informar o nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito da gravação que fica tudo registrado nas notas taquigráficas boa tarde a todos agradeço imensamente por todos vocês por estarem renovando as nossas esperanças diante desse despejo e diante dessa injustiça que estão fazendo com a minha família porque eles estão arrancando brutalmente as nossas raízes estão dilacerando os nossos corações e fazendo com que a gente enxergue um outro mundo diferente da injustiça mas vocês estão fazendo diferente estão renovando esse olhar esse olhar carinhoso que está trazendo para nós a esperança de que os nossos lares permanecerão de pé e estamos buscando cada dia mais renovar tudo isso porque os nossos ancestrais nos dão força a todo instante a todo momento e não vai ser uma injustiça que vai abalar aos nossos corações e nem as nossas raízes somos descendentes de escravos e assim vamos continuar sendo não importa o que vier nós somos unidos cada um com seu casinha convivendo diariamente mas estamos todos ali unidos uns com os outros porque ninguém vai soltar a mão de ninguém somos uma família e vamos crescer cada dia mais porque agora não é só bisneto é tataranetos que ali se encontram obrigado por favor por favor eu preciso que você fale o nome esqueceu é o nome completo para ficar registrado esqueci mesmo meu nome é Gislene Martins Abranches Godoy eu sou moradora da Vila Teixeira Quilombola Souza obrigada Boa tarde a todos e a todas eu sou Camila Venturim Ribeiro dos Santos moradora da Vila Teixeira nasci lá minha avó também nasceu fez parte da história ela tem 80 anos eu estou aqui representando ela e assim como também os outros proprietários daquela terra e eu gostaria de complementar o que a Glaucia falou sobre recorrer aos direitos humanos sim aqui inclusive o juiz da causa ele reconhece a posse e a propriedade da minha avó eu estou até aqui com a folha em que ele reconhece e nós estamos com o mandato ou seja um esbulho um crime contra a gente e com o Ministério Público aqui eu gostaria de saber se eu poderia inclusive fazer essa denúncia porque ela como proprietária ela tem o documento de compra e venda ela tem o registro do imóvel que inclusive possui o registro anterior se vocês quiserem ver estão aqui pode até abrir aí temos aprovação pela CIURB da prefeitura temos certidão negativa de aprovação que nós não conseguimos retirar porque o nosso lote já é aprovado temos informações de parcelamento de solo que está no banner aqui que só sai quando o lote é aprovado temos a certidão de jurisdição em que o município reconhece a minha avó e a terra dela temos a certidão de originalidade de lote contando toda a história do lote temos também a certidão de endereço oficial que consta os três números da nossa casa temos a certidão de dominação de logradouro assim como também a informação básica da edificação que reforça que nós pertencemos à ADE além de tudo isso temos os nossos impostos pagos em dia desde 1907 antes do desmembramento do lote 43 então eu gostaria de expor para vocês que minha avó está sendo privada da posse e da propriedade e o que está acontecendo com a gente pode acontecer com qualquer um e isso é a violação de um dos principais direitos que inclusive é uma das cláusulas pétreas da nossa constituição que é o direito à propriedade e se todos nós ficarmos calados diante disso nós estamos violando a nossa constituição juntamente com eles encerro o meu discurso companheiros companheiros boa tarde meu nome é Tayan sou militante das brigadas populares advogado popular também e tenho acompanhado esse caso aí também desde que a questão da Vila Teixeira veio à tona e temos acompanhado todas as injustiças e irregularidades que estão acontecendo com as famílias primeiro eu acho que eu tenho quanto ao caso em si foi muito bem tratado aqui pela mesa todas as irregularidades todas as questões que se apresentam e o que eu queria contribuir aqui um pouco é como que de fato a história se repete a gente teve ali em 1888 um processo de abolição da escravatura incompleta que foi precedido por uma lei de terras que buscava separar o povo negro da terra em 1850 uma lei de terras que limita o acesso em 1888 a suposta libertação dos escravos mas sem acesso à terra e aqui a gente vê o caso de uma família que depois de muito esforço depois de muita luta conseguiu adquirir as suas terras por meio do trabalho e mais uma vez o povo negro é arbitrariamente separado das suas terras e de uma maneira extremamente arbitrária aqui fazer a história se repetir a gente sabe que na verdade essa história nunca cessou o caso aqui é tão paradigmático que a Camila bem disse a gente está acostumado a lidar com as ocupações urbanas na região metropolitana e no estado de Minas em regra a gente discute o direito à moradia e o direito à posse das famílias aqui nós também discutimos isso mas o caso é tão paradigmático que aqui não está sendo violada só a moradia e só a posse é o direito de propriedade das famílias efetivamente que está sendo violado porque as famílias têm o direito adquirido a essa propriedade então a gente vê mais uma vez que a própria propriedade que é o máximo do estado liberal é seletiva e só é protegida àqueles que detêm o poder econômico e não é protegida quando se trata da garantia do direito das famílias pobres e trabalhadoras da cidade de Belo Horizonte então a seletividade da propriedade é uma questão que a gente tem que entender que está inserida num contexto de especulação ali de Santa Tereza e temos que entender melhor o que se passa por trás desse caso reforço aqui que a gente investigou e recebemos informações da prefeitura e a própria prefeitura de Belo Horizonte reconhece desde 52 após dessas famílias o uso multifamiliar o pagamento de IPTU instalação regular de serviços de água a luz e todos os serviços essenciais básicos numeração então o município de Belo Horizonte também é responsável de maneira enfática com o conflito que a gente está lidando aqui e se as famílias tinham aqui o direito de adquirir da propriedade que foi de maneira cega violado pela justiça a gente também tem que ter em vista aqui me direciono especificamente também para a Urbel para que remeta isso também às vias que cabem na prefeitura que hoje as famílias também têm direito adquirido à regularização fundiária sendo um núcleo urbano informal consolidado até 22 de dezembro de 2016 as famílias que já têm o direito ao uso campeão têm também o direito à legitimação fundiária com base na lei 13.465 artigo 23 então que a Urbel consiga implementar essa legislação e reconhecer o direito adquirido das famílias aqui para que esse conflito possa se encerrar queria destacar que a gente teve uma reunião com a polícia recente e ficamos abismados com a reunião que foi chamada pela polícia tão somente para comunicar a data de despejo a polícia sequer sabe a área que ela vai despejar as famílias foi perguntado à polícia qual é a área que será despejada a polícia remeteu isso ao oficial de justiça que estava presente o oficial de justiça que estava presente disse eu também não sei vou remeter isso a um perito que vai estar no dia e não está aqui hoje então ninguém vai dizer para vocês qual é a área a polícia não sabe a área o oficial de justiça não sabe a área e um suposto perito vai chegar no dia arbitrariamente e dizer que a área é essa então as famílias estão correndo um sério risco aqui e é bom que todos tenham ciência e que a polícia militar do estado de Minas Gerais está prestando apoio desse nível a polícia também não sabe dizer para onde as famílias vão e quais direitos serão resguardados se militou a dizer que vai cumprir todos os protocolos mas não diz para onde vão as crianças não diz para onde vão os idosos não diz o tratamento que vai ser dispensado das pessoas acamadas diz que haverá caminhão para levar as pessoas caminhão para levar para onde também não sabem então nenhum direito das famílias está sendo resguardado nesse caso e a polícia militar do estado de Minas Gerais também está abrindo a brecha e a possibilidade de um despejo violento arbitrário aqui no estado eu destaco inclusive que a polícia militar tem o poder e o dever de não cumprir essa ordem já temos precedentes aí que reconhece o período tribunal de justiça que reconhece o direito e o dever da polícia militar de não cumprir esse tipo de despejo uma vez que a polícia militar também não é capacho do poder judiciário se o poder judiciário resolveu julgar com a sua balança aplicar o poder da sua espada de olhos vendados o estado não pode fazer isso o ministério público não pode permitir que isso aconteça a prefeitura municipal também não pode então esse despejo não deve ocorrer de maneira alguma cabe a polícia militar se negar a fazer e gostaria de pedir aqui também então que o município de Belo Horizonte possa encaminhar uma petição ao juízo de maneira explícita sobre o seu interesse na regularização fundiária que é um compromisso já firmado pelo prefeito com as famílias aqui então que o juízo seja peticionado o juízo pela prefeitura que seja esse reúvo instaurado o quanto antes peço também que remeta e que se reconheça esse direito à legitimação fundiária das famílias e que se dê celeridade no conselho deliberativo do patrimônio municipal também que até hoje a gente não tem notícia basta chamar uma reunião extraordinária do conselho para reconhecimento da comunidade e peço também para a Assembleia Legislativa do Estado encaminhar a ata que é o juiz e a todos os órgãos com as recomendações também dessas questões que eu disse e no mais reforço aqui o apoio das brigadas populares das famílias estamos firmes na luta é um caso dos mais absurdos que já enfrentamos na cidade de Belo Horizonte vamos continuar seguindo firme aqui resistindo junto com a Teixeira o microfone está aberto Boa tarde a todos meu nome é José Francisco da Silva servidor público por mais de 40 anos na lista de fora desde 1º de janeiro estou aqui numa atitude de comoção de comoção com uma comunidade com pessoas que conheço por ser vizinho desde que nasci na rua Santa Clara que nasci depois eu fui para a rua Amianto sempre muito vizinho depois rua Flor de Lis e nos encontrando no bairro de maneira comunitária no ônibus na praça no centro espírita na igreja católica no grupo escolar José Bonifácio ou no Sandoval de Azevedo que é mais próximo ainda e conhecedor da simpática Teixeira de Souza rua simpática simbólica bonita aquele Belo Horizonte de origem então esse é o motivo aqui da minha presença essa solidariedade que vem acompanhando através da associação comunitária atuante um parabéns enorme para a associação que se mobilizou e está dando esse apoio desde o início porque é parte dela a Teixeira de Souza é parte do bairro então é essa presença eu gostaria de fazer uma pergunta e uma sugestão na pergunta não caberia a comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa ou a própria Assembleia Legislativa na medida desse conhecimento que está aqui registrado nesse dia de hoje no mínimo um encaminhamento emergencial ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que se tome medidas não estou entrando na questão jurídica propriamente mas uma sugestão emergencial política do ponto de vista institucional uma sugestão não sei se cabe gostaria que sim que isso tivesse lugar e fosse pertinente não é? nós já temos mostras aí em casos mais ou menos semelhantes de sensibilidade aí dessa presidência quem sabe não é? gente olha muita luta muita força e conte conosco com essa pequeneza aqui dessa pessoa que está com vocês está bem? um abraço deputado Andréa de Jesus todos e todas boa tarde boa tarde então eu sou Frey Gil Vander da Comissão Pastoral da Terra tive a alegria e a responsabilidade de passar hoje deputado Andréa amanhã inteira visitando e conversando com as queridas e admiráveis famílias do Quilombo Souza aqui no bairro Santa Tereza no coração histórico de Belo Horizonte fiquei para lá de admirado e comovido de ver a beleza das famílias ali além das famílias quilombolas ao lado visitei também conversei com a dona Lourdes outras várias famílias que estão na mesma situação cheguei atrasado nessa reunião aqui deputado Andréa porque tive que acompanhar também junto com a MST na porta do Tribunal de Justiça agora 450 famílias do MST que já sofreram seis despejos 20 anos 20 anos de luta e hoje estava nas mãos de três desembargadores para julgar um mérito lá de um eliminar sem pé sem cabeça mas graças a Deus e graças a muita luta placar três desembargadores três a zeros a favor da permanência das 450 famílias lá né sinal e foi falado lá só perde quem não entra na luta ou desiste na luta é com coragem com ousadia assim como o MST com essas 450 famílias conquistaram mesmo enfrentando seis despejos ao longo de 20 anos conquistaram um latifúndio que estava abandonado um latifúndio de 4.900 hectares nós vamos conquistar também eu queria finalizar aqui deputado André dizer que eu acho que é inadmissível é uma coisa do fim do mundo acontecer um despejo de uma comunidade quilombola aqui no coração de Belo Horizonte recordar que Minas Gerais já tem 800 comunidades quilombolas auto reconhecidas e tem outras 800 em processo de auto reconhecimento e é o estado de Minas que não tem nenhuma comunidade quilombola com seu território já titulado e repassado para a comunidade ao mesmo tempo que por exemplo no Maranhão mais de 90 comunidades quilombolas já com seu território conquistado no Pará umas 60 comunidades então é um absurdo dos absurdos precisa aparecer sensatez e uma medida jurídica não sei se é querido joviano ser o prefeito Alexandre Calil baixar um decreto e reconhecer que ali é uma comunidade tradicional quilombola e regularizar fundiariamente ali não admitir mas inadmissível clamo aqui em nome da comissão postural da terra em nome das crianças em nome das duas vovós que eu fiquei para lá de como ouvido lá ao conversar com elas e entrevistá-las a dona Lourdes e a dona Lídia inadmissível colocar a tropa de choque o braço armado do estado em cima de idosos de pessoas de famílias que já vivem lá há quase 100 anos pelo amor de Deus então é mais do que legítima a permanência é uma coisa satânica e diabólica e temos que descobrir quais são os que estão por trás quais as verdadeiras empresas quais os verdadeiros mandantes do poder do capital que estão fomentando essa decisão satânica e diabólica que vida longa porque o quilombo Souza na querida cidade de Belo Horizonte aqui no querido bairro Santa Tereza tem direito de viver até quando Deus permitir que Deus abençoe a luta mais alguém sim eu queria mas aí vai voltar para a mesa que você é mesa aí só aguardar que volta para a mesa alguém quiser fazer indagações boa tarde a todos meu nome é Ana sou assessora do deputado André Quintão e estou aqui agora nesse momento a pedido dele mas também como moradora do bairro dizer a vocês nos solidarizar dizer que nós estamos viu Andréia cadê Andréia Andréia Luiz nós estamos aqui juntos para o que for necessário tá Luiz Andréia para estar somando nessa nessa luta com vocês é porque a gente entende que quer dizer tudo que eu ouvi aqui eu também estou muito impressionado igual um outro vizinho meu lá de Santa Tereza falou com tudo que está acontecendo de fato a gente não pode mais conviver com esse tipo de coisa pera lá onde é que nós estamos nós temos uma constituição nós temos uma constituição que tem direitos a nós garantidos então nós estamos absolutamente à disposição eu queria saber como é que está o processo depois entender um pouco por exemplo no IEFAM já foi acionado o IEFAM porque por exemplo eu acho que é um espaço que a gente pode ir lá inclusive me prontifico a gente fazer uma agenda lá marcar com a Michelle Arroio que eu acho que é um espaço que talvez seja importante para fortalecer a luta essa luta porque eu acho que quantos mais atores sejam institucionais e de movimentos sociais a gente tiver junto mais força a gente vai ter então eu acho assim eu não acompanhei o processo como um todo mas que talvez a gente pensasse numa agenda aí para a próxima semana lá no IEFAM para fazer essa discussão com o Instituto de Patrimônio do Estado porque aí eu acho que pode ser mais um ator aí e outros atores então eu vi o Andréa eu estava falando aqui no momento que você saiu que o mandato do André nós estamos absolutamente à disposição para somar com vocês nessa luta e eu também sou moradora do bairro então também como moradora do bairro eu estou lá na luta junto com vocês mais alguém? não então indaga os convidados aqui da mesa se algum de vocês ainda tem algo a colocar então acho então ainda está na fase de debate né? boa tarde a todos eu vivo meu nome é Alessandra eu vivo na comunidade tem 16 anos gostaria de relatar um pouco o que nós temos sofrido esses dias são noites sem dormir preocupados nós estamos ouvindo de muitos moradores até mesmo do bairro que nós somos invasores hoje não tem chicotada mas tem palavras que machucam tem pessoas que falam pega suas coisas vai embora daqui antes que a polícia vem nós estamos como ratos no porão hoje nós não temos direito nem de falar que nós estamos sofrendo a polícia quando a polícia vem até nós ela diz que nós devemos buscar nossos direitos mas nós não temos direitos a polícia não quer o juiz não quer ouvir o juiz calou a nossa voz nós estamos calados pela justiça hoje nós conseguimos muitos apoiadores pessoas humanas que estão vendo o nosso sofrimento noite sem dormir meu filho virou para mim e falou assim mãe nós vamos sair daqui nós vamos sair daqui onde que eu nasci então o que eu quero falar o que a gente está sofrendo esses dias ninguém tem ideia parece que tem uma arma apontada na nossa cabeça como se nós fôssemos criminosos como se nós tivéssemos invadido o terreiro deles mas nós não invadimos nós estamos sofrendo muito nós que temos que procurar as provas não é a justiça um processo enorme quem que tem que ler somos nós não é a justiça que está defendendo somos nós que temos que buscar provas o que nós temos sofrido ninguém tem ideia aquelas chicotadas lá hoje são com palavras hoje são com palavras palavras duras eu não sou ladrona para me poder fugir como muitas pessoas falaram pega suas coisas vai embora logo eu não sou ladrona gente tem provas tem provas mas aquele que está lá no alto não quer ver as provas a justiça é cega mas ela enxerga quando é o direito dos maiores ela enxerga quando é o direito dos maiores então hoje eu me sinto como o Petronilho que chegou que levou açoitado porque Petronilho foi açoitado então hoje tem que ser feita a justiça a constituição tem que ser cumprida nesse país chega gente chega chega do negro sofrer chega do pobre sofrer por causa do direito do direito dos maiores aqui ó o direito deles e quem não tem direito é calado a voz ele tem que sair como ladrão nós não somos invasores eu ouvi eu vi isso na internet isso dói isso é açoite isso é açoite eles não pegaram para nos açoitar mas as palavras estão doendo todo dia eu durmo com essa voz falando invasor todo dia está doendo muitas pessoas não tem ideia o quanto nosso peito está dolorido é uma facada atrás da outra e aqueles que tem que nos defender são aqueles que estão nos jogando para o buraco então se não fossem esses apoiadores maravilhosos que apareceu nós ia acontecer tudo na calada tudo escondido e o povo tem que gritar gente o povo tem que mostrar se precisar de provas nós vamos se precisar andar andar e andar e passar várias noites sem dormir para procurar prova porque eles não querem eles recebem por isso as mordomias que eles têm entendeu eles recebem para isso e eles não querem ninguém quer ler processo fedido há mais de 60 anos ali quem quer sair do seu trono semideuses quem quer sair do seu trono para ler processo sujo porque não é com a família deles quando acontece com a gente a coisa fica mais entendeu esse Brasil está virado hoje a pessoa que tem dinheiro é que tem a voz continua a mesma coisa aí eu pergunto será que realmente nós somos livres será eles querem passar por cima como se nós fôssemos ratos nós somos pessoas e a constituição tem que ser cumprida e é com a voz de todos aqui a luta tem que continuar e eu não vou parar eu não tenho nada a temer porque nós estamos com a verdade nós estamos com a verdade e a memória de Petronilho tem que ser garantida tem que ser garantida ele sofreu gente ele sofreu tudo na escravidão na pele ele sofreu então ele merece sim merece sim ser feito justiça em nome de Petronilho merece a justiça gostaria de agradecer a todos agora com a palavra a Patrícia até é difícil falar então enquanto você respirei a Patrícia Aparecida Brito especialista em patrimônio cultural bom eu vou falar aqui um pouco nessa questão do campo do patrimônio quando falam assim o Frei Gilvander pergunta se o prefeito não pode fazer um decreto a respeito do patrimônio considerando a comunidade como um quilombo existe quando a gente vai trabalhar nesse processo de discussão do patrimônio existem procedimentos que a gente tem que seguir e é o que a gente tem feito tanto a gente enquanto técnico e a própria comunidade com o envolvimento dela seria muito muito ruim da nossa parte já pular uma fase que é que diz respeito a própria diretoria de patrimônio que aqui inclusive está o Alain representando aqui e também o conselho de patrimônio se a gente pula essa etapa a gente tira uma legitimidade do próprio conselho sabe e os conselhos eles têm que ter essa força porque eles eles é que representam a gente não é o prefeito né então se a gente deixa o decreto seria fácil negociar com o prefeito pode ser que sim mas é muito importante o conselho de patrimônio a diretoria de patrimônio assumirem esse processo também porque se eles assumem é mais uma luta que a gente ganha não é um decreto sabe então e a gente tem feito processos corretamente fizemos então o parecer prévio para o conselho de patrimônio em seguida o conselho de patrimônio não a diretoria de patrimônio em seguida a diretoria nos solicitou uma uma complementação dessa documentação fizemos a complementação e obviamente e a gente sabe disso pelo período curto que a gente teve pela necessidade de correr contra o tempo precisaria de muito mais elementos mas a gente sabe que nesse documento tem todos os indícios de que a comunidade ela é um quilombo urbano sim sabe então a gente já entregou isso a prefeitura pelo departamento de patrimônio e é importante o departamento de patrimônio dar agilidade a esse processo né paralelamente nós entregamos a fundação palmares que é outra outro órgão importante para para legitimar ainda mais essa questão do quilombo além disso os outros processos que são técnicos como por exemplo a primeira ação é o autorreconhecimento eu me reconheço enquanto quilombo né e isso foi muito significativo e está sendo significativo para a comunidade né a gente ter presenciado a assembleia do autorreconhecimento enquanto quilombo isso gente é uma dimensão política muito importante para o campo do patrimônio em Belo Horizonte sabe porque isso de ler você se autodeclarar é muito forte é muito além do que a própria prefeitura fazer o decreto é a própria comunidade se reconhecer dentro desse processo então aí nós temos esses elementos que vão compondo esse processo e obviamente a gente precisaria de dois anos mais ou menos para fazer todo esse complexo esse estudo que é muito complexo mas não a gente está correndo contra o tempo e a gente está acreditando que cada um vai agir corretamente de acordo com o poder que tem sem deslegitimar cada órgão que é responsável por cada questão quilombola quilombola Fundação Palmares ok Fundação Palmares está acionada a questão de ser municipalidade a diretoria de patrimônio ou seja a gente está fazendo os trâmites como eles devem ser feitos sabe do jeito que a gente acredita dentro da política pública para a gente se fortalecer ainda mais para não ser outro decreto para depois cair inclusive então fica aí eu gostaria inclusive que o Alan falasse alguma coisa como que está o processo da política de patrimônio lá com relação ao quilombo-sousa você finalizou? finalizei vamos combinar agora que a fala vai voltar para a mesa cinco minutos para a gente expor os encaminhamentos desculpa porque eu pensei que poderia fazer assim porque passou o período de debate a gente abriu o microfone agora está voltando para a mesa depois da Patrícia Joviano muito rapidamente deputada Andréia uma questão eu não sei se os requerimentos poderão ser aprovados parece que está sem quórum mas acho importante que tão logo ocorra a próxima reunião da comissão se aprove esses requerimentos que foram mencionados até aqui eu não sei quando vai ser a próxima reunião eu estou bastante preocupado porque de hoje até o dia 25 nós temos 14 dias nós estamos correndo muito contra o tempo então eu acho que até o presente momento não teve atuação do Ministério Público Estadual agora houve um ofício da Procuradoria da República provocando o Ministério Público Estadual mas acho que seria importante sair daqui também um requerimento o Ministério Público Estadual em diversas ocasiões chuta quem Freu Jovando é a promotora que não quis atuar no caso Cláudia Ferreira denunciar mais uma vez essa promotora que é inimiga dos pobres aqui no Estado de Minas Gerais ela se abdicou do Ministério Público Estadual acompanhar o caso então é fundamental agora a gente acionar outras promotorias como foi feito pelo Ministério Público Federal especialmente de direitos humanos a coordenadoria de mobilização social a CIMOS e também o promotoria do patrimônio cultural na pessoa do doutor Júlio César bom então isso é uma primeira questão uma outra questão deputada Andréa diz respeito a lei 13604 que fixa a obrigatoriedade de se criar o cumprimento da reintegração da emissão de posse ser acompanhada pela comissão prevista nessa lei da qual a Assembleia faz parte então acho que seria muito impertinente porque a polícia não deu resposta e que já foi regulamentada sobretudo nesse contexto que tem deputado aqui dessa casa tentando revogar essa comissão então mais do que nunca é importante a comissão de direitos humanos reivindicar exigir na verdade o cumprimento da lei 13604 que garante o acompanhamento por essa comissão e a polícia deixou explícito que essa comissão não foi criada quando nós questionamos a polícia falou a mesa de negociação não quer acompanhar o caso não é típico da mesa mas a mesa de negociação não se confunde com a comissão prevista na 13604 então acho que esse é um outro requerimento importantíssimo dizer que a mesma polícia militar que não quis responder os questionamentos que foram feitos na reunião de ontem anteontem teve cinco reuniões sigilosas com advogado e representantes dos herdeiros na qual foi disponibilizado 14 caminhões para levar mudança reuniões na qual foi acertada a presença da cavalaria na qual foi acertado o bloqueio da rua a polícia se manifestou que tem essa facilidade de ser uma rua sem saída então é fundamental porque esse caso ainda não veio tão a público como deveria vir então é importante que a gente difunda ao máximo essa situação porque eles pretendem bloquear a redondeza a própria rua Teixeira Soares e a rua Formosa dois dias antes então é fundamental a gente marcar a presença no território difundir isso com a máxima urgência porque só faltam 14 dias e informar também que a Defensoria Pública em conjunto com a associação que eu represento aqui do bairro de Santa Tereza e também com a Federação Quilombola está preparando para juizar uma ação civil pública visando obstar o cumprimento dessa ordem ilegal e gente esse caso demanda o foco na missão o máximo esforço porque se a Vila Teixeira Soares for desalojada qualquer outra comunidade nesse estado pode ser qualquer outra é muito raro pobres urbanos serem guarnecidos com todos os documentos que essa comunidade tem é muito comum você chega na periferia na comunidade a pessoa faz contrato de gaveta e ninguém registra nós estamos falando da comunidade que registrou o seu contrato de compra e venda em 1921 então assim é uma situação completamente absurda e se esse despejo acontece qualquer outro acontece e reforçar o convite para os moradores que no domingo nós vamos estar lá à tarde para a gente poder fazer a cena fórum do Teatro do Oprimido para a gente se fortalecer também nessa dimensão porque o Teatro do Oprimido e o Teatro do Fórum é um ensaio para a revolução então nós vamos treinar por meio do teatro a encenação desse despejo para a gente estar bem preparado para enfrentar todo esse cenário e nos fortalecer obrigado deputada esqueci e lembrando também que amanhã às quatro horas vamos receber o presidente da Fundação Palmares então muito importante também nos fazermos presente lá para acolher e dizer também que a diretoria do patrimônio ainda não pautou no conselho mas já tem um ofício da diretoria do patrimônio histórico falando da importância de preservação da área para que os estudos possam ser feitos e oxalá seja garantido o registro como patrimônio material podia aproveitar o representante da diretoria quer se posicionar sobre o ofício vocês receberam cinco minutos boa tarde gente bom acho importante dizer que desde o momento que recebemos que foi protocolizado a solicitação de registro e aí é importante a gente entender que o reconhecimento como quilombo ele cabe a Fundação Palmares não a diretoria de patrimônio cultural são dois processos distintos e nós fizemos essa orientação a Patrícia que foi a proponente orientamos que se seguisse todos os critérios para a solicitação de abertura do processo identificamos que as informações que foram apresentadas no dia da protocolação no dia 22 de maio eram insuficientes orientamos quais os documentos que seriam necessários para a gente continuar as análises eles apresentaram agora para a gente semana passada essa documentação analisamos novamente e vamos marcar uma uma vistoria com a equipe de arquitetura para dar segmento aos estudos para que a gente possa fazer um parecer e encaminhar ao conselho deliberativo é muito importante que esse estudo entendendo todo o processo a importância da excelentidade nessa situação mas é importante que esse estudo ele seja bem feito para que o conselho deliberativo do patrimônio possa ter possa ter informações suficientes para poder deliberar sobre o processo de abertura do registro ou não então nós estamos nessa fase de análise do documento coletando mais informações para que a gente possa pautar a reunião do conselho deliberativo do patrimônio cultural de Belo Horizonte doutora Cleide aparecida depomocena defensora pública de Minas Gerais a gente gostaria de pedir desculpa pelo meu comportamento aqui na mesa eu estou extremamente ansiosa eu fico aqui ouvindo vocês e me indignando com essa situação e pensando em mil e uma estratégia situações que eu posso fazer então assim eu estou com eu saio daqui eu converso com o Joviano aqui a gente vai discutindo eu converso no WhatsApp com o meu colega e gostaria de comentar algumas falas que eu vi aqui de indignação sobretudo com as decisões judiciais com as leis e dizer que eu compactuo dessa indignação e acho que como cidadão a gente tem que se indignar porque a partir do momento que a gente não se indignar a gente está se abdicando de lutar essa decisão é uma decisão transitada e julgado então o momento que se tinha de questioná-la no processo já se passou e lidar com uma situação com uma decisão transitada e julgada é meio complicado e eu até analisei a possibilidade de fazer uma querela no Litatis mas o que eu entendi para eu fazer essa querela no Litatis eu tinha que colocar no polo passivo todas as pessoas que participaram do processo o que seria uma via cruz aí por isso que a gente está nós estamos pensando mais em uma ação civil pública ou até mesmo um mandato de segurança para questionar a aplicação dessa lei citada que foi regulamentada graças a um mandado de injunção impetrado pela Defensoria Pública para exigir a regulamentação da lei porque a gente falava ah não tem a lei 3.604 que exige uma comissão para acompanhar a ação de reintegração de postos tribunais essa lei não foi regulamentada então não pode ser aplicada a Ana entrou com uma da injunção o governador regulamentou depois do regulamento não teve ainda nenhuma aplicação nenhuma atuação da comissão eu acho que é uma boa oportunidade não é? e antes que essa lei seja revogada porque a Assembleia está trabalhando nisso bom gostei também do questionamento que o senhor fez da possibilidade de se provocar o presidente do tribunal indignem-se não existe essa possibilidade porque não existe lei que prevê que a parte hipossuficiente ou o rezo nesse sentido possam provocar diretamente o presidente do tribunal para para caçar uma liminar mas existe leis que garantem que uma decisão liminar contra o poder público o governador pode pedir para o tribunal de justiça a suspensão da liminar e aí eu gostaria de dar uma informação que eu gostei muito dessa pesquisa é uma pesquisadora Luciana Zafalon ela é advogada foi ouvidora da Defensoria Pública de São Paulo é membro do IBD CRIM ela fez uma pesquisa na qual ela analisou várias decisões do tribunal do presidente do tribunal de justiça mandando suspender decisões liminares contra o governador do estado e segundo ela com essas decisões de suspensão fica bem claro essa questão de relação de poder do ministério público do tribunal de justiça com o governador do estado então eu indico até assim digita no no Google que sai tem entrevistas dela é muito interessante o que ela fala e aí a gente vê esse desequilíbrio de poderes ela faz até uma crítica até a própria Defensoria Pública que eu acho que a gente tem que também tomar cuidado com isso enquanto instituição bem então só queria compactuar com essas indignações e dizer que o caso realmente é bem complexo para a gente mas estamos estamos trabalhando nisso obrigada é o Wilson Macedo Neto representando o doutor Helder procurador só queria fazer aqui um só registra quem você está representando eu estou representando o doutor Helder Magno da Silva que é procurador regional dos direitos do cidadão só um questionamento que a Ana fez ela está ali fora é Ana mesmo está ali no aquário o Ministério Público recebeu esses documentos quando eu falei na minha fala inicial e depois a complementação que o Alain mencionou de posse desses documentos a gente oficiou inicialmente a gente tinha oficiado o IEFA o IFAM e o INCRA e aí como não havia o autorreconhecimento não havia nenhum pedido formalizado eles informaram a inexistência de procedimentos nesses âmbitos o IFAM na verdade informou que encaminharia para a área técnica para poder analisar depois disso já com a complementação do laudo a gente encaminhou o ofício para o juiz pedindo algumas informações e tecendo alguns comentários para o Ministério Público Estadual a gente oficiou o Procurador-Geral de Justiça de Junto Institucional o Coordenador de Inclusão e Mobilização Social que é a CIMUS que o Joviano falou e a Promotoria de Justiça de Patrimônio Cultural também e por fim a gente oficiou o Estado de Minas Gerais em razão de todas essas questões que foram levantadas e da relevância da questão na pessoa do Governador do Advogado-Geral do Estado da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social o Prefeito de Belo Horizonte o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos também do Ministério Público Estadual para poder acompanhar a questão e a Secretaria Executiva do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos que é do Governo Federal então esses foram os andamentos que a gente que o Ministério Público fez nos últimos dias depois já da posse desse do laudo inicial e da complementação e o Estado da Arte hoje é esse os órgãos oficiais que tratam da tutela dos povos tradicionais especificamente de quilombolas foram a Fundação Palmares a gente também oficiou duas vezes já então a gente já tomou essas medidas os órgãos estão cientes e a gente tem que acompanhar quais são as medidas que vão ser tomadas era só essa minha fala só em complementação obrigado aqui a presidência indaga se mais algum convidado quer se manifestar a gente vai fazer uso da palavra para as considerações finais vereadora Bela Gonçalves pronto só gente um comentário assim que foi muito muito emocionante escutar vocês quando o Frei fala que só perde quem não luta é importante ver que a luta já transformou a comunidade por dentro quando a gente chegou nessa luta os olhares baixos se dispersaram e no lugar dele a certeza de que vocês tem um direito efetivo de que os antepassados de vocês lutaram muito pela terra e de que vocês vão lutar até o fim e eu queria afirmar aqui que a Gabinetona vai estar lutando até o fim junto com vocês para que tenham vida longa nessa terra vida longa em Santa Tereza eu queria fazer mais uma sugestão porque eu entendo que hoje no país a gente vive uma aristocracia do judiciário não sei bem como é que a gente diz isso o judiciário acha que pode tomar as decisões sem escutar as pessoas e ainda ignorando outras possibilidades de resolução que não acanetada a decisão judicial mesmo assim eu queria aqui reforçar um pedido da comissão Andréia para o presidente do tribunal de justiça encaminhar o caso da Teixeira Soares para o Sejusque para a instância de mediação de conflitos do judiciário para que lá a gente possa construir uma composição com mais tempo que envolva a prefeitura municipal então um pedido da comissão para que a justiça remeta isso para sua instância de mediação de conflitos esse pedido eu acho que pode ser para o presidente do tribunal e para a presidente do Sejusque que se não me engano é a desembargadora Mariângela eu acho que isso vai ser uma outra medida importante e queria aqui reafirmar o pedido do Tayan de que a prefeitura se manifeste no processo judicial eu tenho certeza porque a gente esteve com o prefeito e tem conversado com ele quase todos os dias de que existe uma intenção de que esse processo caminhe o mais rápido possível mas é preciso uma manifestação judicial e processual da prefeitura de que existe o interesse efetivo de regularização e de resolução desse conflito porque senão a palavra do prefeito vai acabar ficando presa na sala dele de que a polícia não entrará e foi essas palavras do prefeito a polícia não vai entrar lá para tirar ninguém então é isso a prefeitura já foi embora foi embora então requerimento então é isso obrigado André gente então tecer minhas considerações sinais aqui ao longo da audiência eu vim acompanhando diversas audiências nós convocamos aqui na casa para discutir tanto a mesa de diálogo para discutir os despejos que estão marcados são centenas de despejos marcados sem nenhum posicionamento do governo do estado isso cada dia mais nos preocupa porque não tem intenção desse governo de observar direitos humanos em qualquer uma das ações que venha fazer parte a polícia militar o executivo o legislativo nós tivemos aqui na casa também audiência para discutir a lei que foi mencionada aqui que nem sequer foi colocada em prática que é a garantia de uma comissão acompanhando todos os casos de despejo essa lei ela só nasce depois de um caso em que foram mortas pessoas pela polícia militar durante o despejo despejo hoje feito pela polícia militar é extremamente caro caro para os cofres públicos e caro para o povo porque não se observa nenhuma norma de direitos humanos e aí eu queria trazer também algo que é estruturante o debate em relação a direito a território a terra indígena quilombola das ocupações de direito de moradinha passa sim por uma postura estrutural de racismo praticado pelo estado de Minas Gerais e pelos municípios a gente está assim discutindo questão racial as decisões do judiciário ela tem um cunho racista e o que nós estamos debatendo é algo estrutural como foi trazido pelo Vandeli que nós estamos vivendo um momento de crise e toda vez que se usa a palavra crise justifica a invasão de territórios isso a gente percebeu no começo do ano quando retiraram a competência da FUNAI para tratar de assuntos relacionados aos indígenas essa invasão de território ainda é justificada pelo presidente da república que diz que a Amazônia é uma virgem que o exterior pode torturar estuprar as palavras que estão sendo usadas é sim dizendo da autorização de ocupar territórios hoje protegidos tanto pelos quilombolas quanto com as aldeias e isso a gente também tem acompanhado aqui na casa em relação à mineração eles estão pedindo cada dia mais mesmo com o rompimento de duas barragens os pedidos para que se aumente a exploração extrativista que aumente a extensão de terras hoje ocupadas exploradas pelas mineradoras os pedidos só tem aumentado então o que a gente vê é um debate o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde é um debate estrutural não é um caso isolado essa penetração nos territórios no sentido de expulsar quem os protege é algo arquitetado não só pelos os mesmos corpos que sempre estiveram nesses espaços de decisão tomando posse dessas terras mas também de intenções internacionais de ocupar as nossas terras no mais é dizer que a essa casa nós temos nos colocado como sim contrário ao extrativismo minerário contrário à especulação mobiliária e sempre trazendo um debate de que o povo hoje cada vez mais está se unindo ontem nós fizemos três audiências três audiências seguidas são mais de 14 horas diárias de audiências trazendo o povo para dizer dessa miserabilidade que esse governo está apresentando como alternativa e o que nós vemos avançando é juntando campo e cidade para discutir direitos isso é um avanço e é importante registrar e que nós temos plena consciência de que outros deputados também estão tomando consciência desse debate estrutural de defender o estado de Minas Gerais para além de casos isolados mas dizendo que há sim um projeto de extermínio do povo preto do povo indígena que protege as terras portanto os ofícios que nós vamos retirar dessa audiência serão assinados pelo deputado professor Cleiton pelo deputado André Quintão pela deputada Leninha pela deputada Marília e pela deputada Beatriz Serqueira esses ofícios e aí eu explico os requerimentos eles têm um procedimento um pouco mais longo então eles seriam aprovados na próxima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos que precisa ter coro mínimo de três deputados com intenção e vontade política de aprovar os requerimentos que também é importante dizer três então nessa reunião aqui não dá para aprovar a gente vai tirar daqui um ofício que a gente vai encaminhar para o juiz dizendo todo esse debate que nós fizemos aqui dizendo os motivos que a gente entende que esse despejo ele não pode acontecer e que esse processo tem que ser suspenso até que a decisão que hoje é o processo que corre na Fundação Palmares ele precisa se esgotar para depois esse processo ser retomado e ser rediscutido então a gente também vai mandar para o juiz essa informação o outro ofício a gente vai encaminhar para o governo do estado pedindo que seja inserido o debate da Vila Teixeira na mesa de diálogo a mesa de diálogo tem a previsão de ter a primeira reunião segundo a informação do governo do estado dia 25 de julho então dia 25 de julho nessa primeira reunião será é importante que inclua já na na pauta a Vila Teixeira e também que o governo em função do interesse da prefeitura fazer com que reúbe discuta também e se posicione no processo e no mais deputada vereadora a assessoria da casa ela ouve tudo e aquilo que puder ser feito de requerimento e tiver prazo a casa fará os requerimentos a gente vai encaminhar os órgãos todos que foram mencionados aqui que tem a competência de atuar no processo mas no mais é dizer que estamos juntos que essa casa está aberta para denunciar agradeça a moça lá no fundo que veio trouxe as suas as suas dores esse espaço o microfone está aberto precisar voltar volta a comissão de direitos humanos a gente reúne semanalmente então vire falar tem sempre espaço para fazer as denúncias agradecer a todos que vieram agradecer aqueles que se mobilizaram agradecer os movimentos sociais e dizer que cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que passaram aqui dos convidados o público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária não amanhã está aqui amanhã mas para debater a possível violação próxima reunião extraordinária amanhã dia 12 às 9 horas para debater possíveis violações de direitos humanos das famílias atingidas pela implantação da rede de transmissão de energia da linha 500 500 que é igaporã terceira joatuba que tem início na cidade de Caetete Bahia com destino à cidade presidente Juscelino determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos obrigada aplausos aplausos Obrigada.